Conheci o Jota Neto nos anos 90, ouvindo seus louvores, eu, minha família, todos aqui de casa, tá? Eu queria saber, cadê as novas músicas, os novos projetos, Jota Neto? Manda pra gente aí, pra gente ouvir. Oh meu Deus, eu não quero ser ingrato na hora da dor, Pois até que a Tua mão me sustentou, foi a Tua mão. Oh meu Deus, os Teus planos sempre foram melhores do que os meus, Mesmo que seja difícil de entender, Abra mão do meu eu, Coloca os Teus sonhos acima dos meus. Amém. 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 Amém.